Oi pessoal, a Câmara Municipal aprovou um projeto de auxílio emergencial por três meses. Foi uma proposta do PT em abril, a nossa bancada de vereadores. E nós lutamos durante todo esse período para que esse auxílio emergencial fosse pago. Só agora, no mês de outubro, é que o prefeito Bruno Covas consentiu, concordou em votar esse projeto de lei. O projeto foi votado, eles queriam dar apenas 200 reais por família. A bancada do PT ampliou para 300 reais. Nós vamos sempre lutar em defesa do povo brasileiro, em defesa do povo de São Paulo. Mas fazer o auxílio emergencial na véspera da eleição é uma política eleitoreira que nós não concordamos. Mas vamos votar a favor, vamos aprovar e o povo de São Paulo merece receber.